Agora, eu, o meu povo, o meu povo, nós vamos falar com o nosso amado do Arbis Piquetis. Lá nós tivemos uma vitatura terrível e difícil. Nós fomos adotados por um tirano e uma víbora chamada Gozadurnaiba. A vez que eu derrotei ele nos chadrinhos, e também eu assumi o império dele, mas isso ainda não me bastava, porque eu tinha um objetivo em mente. E o meu objetivo era derrotar aquele pirralho do Yugi. Por isso, eu tenho a carta certa pra acabar com ele. É a casa do meu todo poderoso Dragão Branco de Olhos Azuis. E eu pago no meu segundo terceiro Dragão Branco, na forma de negação, pra encontrar o elega o Supremo de Olhos Azuis. Mas isso ainda não acabou, porque eu tenho outra carta especial. Que é uma carta que eu arranquei do Darts. É o meu leque de Orixalto. Apresentam a minha carta mais poderosa do mundo. Agora, meu dragão, está com 5 mil pesos de ataque. Porque o meu leque de Orixalto fortalece meu irmão, que quer conduzir em trás. Agora sim, eu vou acabar com o Yugi. Eu vou parar uma dele, pra sempre. se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal, por favor Шag Beruf. E ainda não, nada, nada. Ia ne terça, se inscreva no canal. Às vezes às vezes, é um cara de 돌óns at여Letra. Até mais. E a sigela. E a——aça. Ent blev muito. E e uma população.